O presidente Lula passou hoje por uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril. De acordo com o boletim médico, o procedimento foi tranquilo e o presidente já descansa em um quarto do Hospital Ciro-Libanês, em Brasília. A equipe do presidente Lula usou as redes sociais para informar como foi a cirurgia do presidente. A postagem afirma que, segundo o médico Roberto Calil Filho, o presidente foi submetido à cirurgia no quadril, aproveitando para fazer uma intervenção na pálpebra e os procedimentos seguiram sem intercorrências. O presidente já acordou e se recupera bem, sem necessidade de ir para a UTI. A cirurgia a qual Lula se submeteu é chamada de artoplastia do quadril, que é a substituição da cabeça do fêmur por uma prótese. De acordo com os médicos, Lula deve ter alta em até quatro dias.